Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Caras, é o seguinte, hoje, né, todo mundo sabe, hoje é dia 28 de maio de 2021, a Ubisoft mostrou pela primeira vez o gameplay do seu próximo grande título, né, Far Cry 6. Galera, agora são quase 7 horas da noite, foi apresentado o trailer, se eu não me engano, foi às 14 horas, eu tava no trabalho, eu não tive como ver, e agora eu vou fazer o meu react, eu quero ver, eu quero saber como é que é, até porque a galera, alguns falaram que tá muito louco, outros falaram que tá zoado, não sei, eu não vi ainda, então eu quero ver com vocês, já deixa o seu like aqui pra dar aquela baita força, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, se quiser apoiar o canal todo mês, você tem o botão Seja Membro pra conhecer, né, e usufruir também dos benefícios aqui que nós proporcionamos pra vocês e preparamos, ó, um melhor que o outro. Então, vamos lá, eu tô aqui no canal da Ubisoft Brasil, vamos dar uma olhada, deixa eu só pegar aqui, ó, deixa eu colocar a telinha aqui certinho, ó lá, tá em 4K, tá, vamos assistir, pessoal, vamos ver qual é que é. Guapo, you listen, rule 16, a guerrero's revolution never ends, always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, guapo? This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Eita, bigorna. Not bad, Dali, but we're just getting started. Ok. Rule number one. A good guerrilla is a hidden guerrilla. Puerto El Perro, se acabou la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live in the world. Drain and flash. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, you'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers, these safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number two. A good guerrilla masters their environment. This land is your home, Danny. Danny. I'm sure you know every internet. From the bloodthirsty jungles, postcard shorelines, the dead-end towns, and our friendly capital city. How you get around is up to you. Good girl. If you want to play it safe, take our secret paths carved in the dirt of old revolutions. Oh, será que o mapa vai ser assim? Or take a risk and operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Tribes. What do you got? Uh-huh. Sabotage. Interceptions. You don't always need to be a loud mouse, Danny. Christmas trees? Do we even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How do you think El Presidente if Monde Maria doesn't face? Okay. Go through. Rule number three. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey. He's not here. If you expect the reinforcements, I got news for you. You're an army of one against an army of thousands. When shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver. That means absolutely everything from sardine cans, goddamn batteries, to old motorcycle engines have been built into equipment. Caraca, man. Some very unique deadly weapons. Macarena. Hey! Olha lá, mano. Você põe em CD? Ah! Você põe em CD na arma. Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. Olha, cara! You and I both know you want this. For a guerrilla. For a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the taste of sweet victory, after you freed your people from tyrants, it's... it's... it's fun. Oh, and the final rule. A good guerrilla always brings a friend along. Ah! Morro support. Ah! Muito bom, cara! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ah, não. Pera aí, pera aí. O que é isso aqui, mano? A good guerrilla always brings a friend along for... Morro support. Morro support. E a gente já dá uma espiada ver... Eu não tenho Xbox, cara. Fodeu. Então, vamos lá. Galera, assim... Eu gostei muito do que eu vi. Achei diferente em algumas situações. Graficamente falando, tem hora que, mano, parece... Pô, você fala... Caramba, isso é nova geração. Tem hora que não parece. Tá ligado? Quer ver, ó? Tem uma cena, mano, que... Deixa eu ver. Cadê, cadê? Onde aparece a pessoa entrando na mata. Ô, louco! Aquilo é lindo demais. Quer ver? Aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar. Mano, olha isso! Cenário, como sempre, né? E Ubisoft arrebenta, ó. Só que teve algumas cenas também. Olha aqui, ó. Um detalhe, cara. A Ubisoft, ela fez a propaganda em cima de uma mulher. Veja só. É uma protagonista. Não um protagonista. Olha só. Dina, Dina, um negócio assim, né? Dani, não sei. Só que, já me falaram que tem duas versões. Será que tem mais trailer, cara? Ou eu acho que é só isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Ubisoft Brasil. Ó, trailer dos personagens. Ó, vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Rapidão. Ó, muito bonito, mano. Essas cenas, tá ligado? Olha isso. A menina de novo. O que eu acho muito foda, muito legal. Tá ligado? Tá ligado? Eu só vejo você. Então, por que você está aqui? Eu assisti a Castillo order a whole boat of our people shot to death. E eu quero saber quem vai me ajudar a levar ele. Ok. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count six burnt-out guerrillas, and you, with a bullet to the leg. You can shoot. So shoot. You have rules. You might kill, but you're no killer. You know I'm not a guerrilla, right? Everything got a lot of purpose. É, é aquele rosto no estilo Ubisoft, né, mano? Você vê que os personagens, né, a animação dos personagens, ainda não é nova geração. Tá muito bonito. Mas ainda é aquela coisa, Assassin's Creed, Odyssey, Valhalla. Não é aquelas expressões ainda que te impressiona, tá ligado? Eu não sei se eu consigo fazer vocês entenderem, mano, mas não é um Horizon Forbidden West, tá ligado? Não é um The Last of Us Part II, que você vê, tipo, mano, parece que você tá vendo um filme, saca? Você percebe que é um game, tá? É... ok. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas eu não acho que a animação dos personagens tá tipo algo assim, pô, nova geração, nova geração. Não, não é. Mas ok. Eu não... Isso não me incomoda, tá? Ó, não é ruim. Não é ruim. Mas você percebe que... Se bater de frente com as propostas, com os jogos que a gente tá vendo recentemente, né, tá bem inferior. Mas, mano, ok. Dos Far Cries que eu vi até hoje, sem sombra de dúvida, esse é o mais bonito. E o que eu tava falando pra vocês é que eu acabei cortando. É o lance de... Deixa eu voltar aqui no início. Deixar passando bem baixinho. Uma coisa que eu notei... É, notei não. Na verdade, falaram pra mim, né? A galera disse que tem mais que uma opção. Então você vai poder, assim como Odyssey, assim como Valhalla, pelo menos a galera... Eu não vi ainda, mas pelo menos o pessoal falou que existem por aí documentos, existem por aí gameplay que mostra um protagonista, um cara. Não essa mina, tá ligado? Então eu acho que eles vão colocar em Far Cry, eu acredito que pela primeira vez, né, esse lance de você poder escolher o sexo do personagem. Só que, dessa vez, né, a Ubisoft, ela tá focando em todo o marketing em cima da menina, da Dani. É Dani, é Dani, ó. Da Dani. Mano, Odyssey, a personagem era a canônica, né? Era a Cassandra. Em Valhalla, a canônica é a Avor. E toda a propaganda que a Ubisoft fez foi em cima do personagem masculino. E eu acho que agora... Eles viram o que aconteceu? Pô, mano, tá errado. Então vamos agora fazer a propaganda em cima do personagem feminino. Não sei. Falem pra mim o que vocês acham, tá? Mas eu acho muito legal. Eu acredito... Eu, Calil, eu vou jogar com a menina. Já gostei, já gostei, tá? E não é mais um personagem genérico. Tem nome, fala, tem cutscene. E uma coisa que eu achei bem diferente é isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Exatamente isso, ó. Mano, Far Cry até então, até onde eu sei, né, até onde eu joguei, é tudo primeira pessoa. Aqui, pelo que eu tô vendo, você vai intercalar, mano. Vai ter cenas que você vai jogar em primeira pessoa. E alguns comandos que você vai dar, pelo que eu tô entendendo, ele vai trazer a câmera pra trás pra mostrar a animação no boneco. Olha lá, ó. Tum, 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 tum. Olha lá. Tem uma cena que mostra certinho, mano. Será que é nesse trailer, cara? A gente viu uma cena que mostra certinho. Deixa eu já dar meu likezinho aqui, Vorta. Vorta, vem pra cá, gameplay. Mas no geral, eu achei bonito sim, pessoal. É aquela coisa, você percebe que é um jogo que faz jus rodar na geração antiga. Tem partes muito bonitas, mas tem partes que você realmente fala, não, isso aí realmente não é nova geração, isso aí é cross-gen mesmo. Mas eu gostei, cara. Eu achei bonito pra caramba. Achei bonito pra caramba. Principalmente a ambientação, né? Mano, olha isso. Ó. Mas o que eu queria ver... Mano, as armas estão muito bonitas. O lance de você poder misturar, criar a sua própria arma, né? Eu acho que é tipo um esquema New Dawn, que você montava a sua arma. Tô tentando chegar onde... Puta, cara. Será que... Olha, mano, essas armas. Lata de sardinha. Bateria. Agora a hora do CD eu achei demais, mano. Vou até aumentar aqui, ó. Ó, isso é bonito. Ó o CDzinho ali em cima, rodando. Cara, isso é legal. Isso é legal pra caramba. Ó, aqui, 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 ó. É isso aqui, ó. Ó, notem que... Ó, essa animação em terceira pessoa, aqui, ó. Fum, voltou pra primeira pessoa. Entenderam? Então, ó, a gente vai ter animação em terceira pessoa. Ó, voando, quer ver, ó. Voando. Atirou e foi pra primeira pessoa, ó. Tá ligado? E se pá, isso aqui, ó, também é ela em primeira pessoa, quer ver, ó. Tacando fogo, ó. Ou não. Não, galera, tá bonito sim. Vai, ah, para. Cara, eu ouvi alguns... Algum pessoal comentando nos grupos, falando, ah, tá feio, tá... Não, não tá feio, não, mano. A ressalva que eu falo pra vocês é isso, é esse lance. É higínica Ubisoft, ó. Quer ver? Ó, tá vendo, ó? Tudo bem simplesinho aqui, ó. Viram? Olha aqui, ó. Tudo muito, 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 muito simples. Embora o personagem, ó, tenha caprichadíssimo. A gente vê que algumas coisas ainda tá muito, 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 muito simples. Claro que o jogo, até o lançamento, vai ter lapidação que fala, né? É... Pra caramba ainda, acredito eu. Entendeu? É... Mas é esse tipo de coisinha aqui que a galera reclama pra caramba, tal. Mas, cara, não me incomoda. Ó, tá vendo, ó? Bem simplesinho a textura, tá ligado? Mas eu gostei. Vamos dar uma olhada? Deixa eu ligar o console, mano. Massa, 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 massa. É... Eu vou ligar o console aqui. Vem pra cá você... Pera aí. Agora eu sei que vai ficar tudo muito zoado pra vocês aí, mas pera aí, pessoal. Já vou... Ativar aqui. Pronto. Deixa eu dar uma olhada quanto que tá a pré-venda dele. Acho que, né, já é pra sair. Já é pra ter saído, né? Vamos lá. Far... Já tá, ó. Ai! Ai, ai! Ouch! Bom, a versão standard, né, que é a versão de entrada, se comparado aos últimos jogos que a gente tem visto, tá, 279, geralmente pra Playstation 5, quem tá jogando no Playstation 5 sabe que os jogos são tudo acima de 300 conto, né? Eu acho que eu vou ficar com isso aqui, ó. 279. Com certeza pra PC vai tá mais em conta. Mas essas versões mais robustas... Caralho, velho! Aí não dá, né, mano? Caraca, velho! Não, não! Tá louco! Não, pera aí. Não mostra, né, ainda o que vem, né? Aí eu nem tô conseguindo, ainda nem tá disponível, pelo menos aqui pra mim, o que... o que vem. Será que tá certo isso, mano? Tá. Tá, 280, então, a versão standard. 412, a Gold Edition. Provavelmente a Gold Edition ela vai tá trazendo embora. Mano, não tem mesmo, cara. Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Far Cry 6. Reserve agora mesmo pra obter um lançador de CD de última geração e uma estampa pro chouriço. Chouriço deve ser o cachorrinho, né? A Gold Edition de Far Cry inclui o jogo mais a Season Pass, que vai ter três DLCs e muito mais. Roupas, armas, tal. Aquele lançador de CD vem junto que a gente viu com a carena. Anton Castillo, o ditador de Yara pretende resgatar sua glória pra papai só que falando, junto. É, mano. Então, ah, é aqui embaixo, mano. Não, não muda nada, não. É, só fala da Gold Edition. Só fala da Gold Edition. É, então, essa versão, embora esteja mais em conta, não vem com Season Pass e geralmente a gente tá vendo que a Season Pass dos jogos da Ubisoft tá tipo 150 conto, mano. Então, você já pode colocar aqui realmente o valor da Gold Edition. Né? Eu sempre vou naquele esquema que eu falo pra vocês, mano. Pegue sempre Standard, tá? Vai sair a DLC, você vê o preço dela separada. Se não, deixa pra lá, deixa numa promoção, você pega, entendeu? Mas eu já não pegaria, assim, de cara uma Gold ou uma Ultimate Edition. Ultimate Edition, com certeza, vai vir a arte, né? A arte do jogo, trilha sonora, a Season Pass, missões extras exclusivas, roupa, arma, carro, né? Talvez esse tipo de coisa, mano. Mas é isso. É isso. tá nesse valor aí a criança, né? E aí é com vocês, mano. Vale a pena? Não vale a pena? Comentem aí, deem a sua opinião que é muito importante. Num todo, num geral, né? Eu, que nem eu falei pra vocês, eu vi uma coisinha ou outra e tal, não sei o quê, mas, mano, eu gostei do que eu vi. Não vou ser hipócrita e não vou com a onda dos outros e eu realmente gostei do que eu vi, tá? Far Cry é uma franquia que, geralmente, cara, sendo bem honesto com vocês, eu começo a jogar, chego na metade ali do jogo eu acabo dropando por algum motivo. Não me prende, não me clica até o fim. O que eu mais joguei, ó, todo mundo fala que o 3 é foda e tal. Ok, de boa, mano, de boa. O que eu mais joguei foi o 5, tá? New Dawn não consegui, não teve acordo, 4 não consegui, preciso tentar entrar de novo nesse universo aí, mas esse 6, mano, pela beleza, por esse lance do personagem, novamente, não ser um cara genérico, novamente voltar com um personagem de verdade, que deve ter carisma, tem um rosto, tem cutscene, você consegue ver ele agora até em terceira pessoa em algumas ações e tal. Cara, eu me simpatizei sim, eu me simpatizei, eu vou querer jogar, sai dia, como é que é? 7 de outubro, né? Se eu não me engano é 7 de outubro e com certeza a gente vai estar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Eu não sei se é um jogo que a Ubisoft ela vai me disponibilizar antecipadamente, se eles fizerem, é óbvio que nós vamos ter série aqui no canal, mas independente disso ou não, se eles não me mandarem eu vou comprar, pra gente poder jogar e fazer live, a série em live no lançamento do jogo, vocês podem ter certeza disso, tá? Bom pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui com o Far Cry 6, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, a sua opinião, suas ressalvas, sua nota, enfim, o que você achou até agora do jogo, se você ativou no hype ou se você não quer saber, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu galerinha, até mais, valeu mesmo. e aí Amém.